Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos pra mais aí um tutorial, né? De um bolinho aí de mesversário, gente. Gente, essa LED não foi não, tá? Eu só coloquei aí que eu achei que ficou bem legal pra fazer um vídeo aí. E aí, gente, eu tô utilizando esse saquinho de confeitar. É um saquinho descartável, né? Que eu comprei na Shopee. E aí, gente, quando eu tô pra fazer muitas cores, né? Eu tô jogando, né? Eu tô utilizando bastante e jogando, porque, gente do céu, antes, quando eu não tinha esses saquinhos assim, era tanta manga de confeitar pra lavar. Tanta manga! Agora, hoje em dia, eu tô meio que jogando alguns saquinhos, né? Algumas vezes eu lavo. E, principalmente, quando eu sei que eu vou usar várias cores. Mas, muita coisa, né? Pra lavar. O pior de tudo mesmo é lavar as coisas, gente, né? As panelinhas que você tem que lavar com água quente. Não tem jeito, né? Então, vamos lá pro bolinho, tá? É um bolinho bem rápido, fácil, tá? Fácil naquelas, né, gente? Quando você pega prática, né? Então, aí, ó, eu já apliquei o meu chantininho. Ele tá bem hidratadinho, bem perfeito, graças a Deus. Tem dia que o chantininho ajuda, né? Tem dia que não ajuda. E é assim mesmo, né? Não é porque eu trabalho há anos, que eu mexo há anos, que vai dar certo todas as vezes, né? Porque não depende só de mim, né? Depende também do lote, do chantilly e tudo mais. Igual, nossa, eu tava pegando uns lotes bem horríveis. Eu fiz tanta misturinha pra deixar o chantininho bem power mesmo. Mas, gente, muitas das vezes é o lote. Vamos voltar aí pro bolo. Se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto esse bolo, gente. Já tem um tempinho que eu fiz ele, tá? E aí, eu tô só narrando agora, editando, tá, gente? Porque sou eu que edito, eu que faço tudo, né? Então, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo de ver os modelos, né? Que quase, quase, quase mesmo todos os dias tem bolo aqui lá no Instagram, né? E aí, gente, eu vou fazer um wave cake com essa espátula de inox, que é da Angel Doce Sonho, tá? Vamos lá pro wave cake. Primeiro, você tem que tá com o chantininho bem bom mesmo, bem tratadinho, tá? E depois, você vem fazendo os movimentos com a mão leve, gente, sério. O segredo do wave cake é a mão levezinha, tá? Super leve. O movimento, o desenho, você quem vai dar, né? De acordo com o seu sobe e desce. Mas é assim, gente, é treino, né? Igual vocês viram, eu fiz o primeiro wave cake e não gostei. Passei a minha espátula reta e fiz de novo. Pronto, tá? Esse tema é o tema nuvem, né? Então, a cliente quis assim, né? Cliente não, foi eu que escolhi. Eu tenho umas clientes muito boas, gente, que elas me deixam fazer o modelinho que eu quero, né? Então, é muito bom que a gente fica à vontade pra fazer, né? Novos modelos. E aí, eu vou fazer isso, gente. Eu peguei o bico aí 20. Tanto 20, quanto 21, quanto 22, gente. É quase o mesmo modelinho, tá? Você vem com ele, deitadinho assim, fazendo só um zigue-zague, né? Ó, o movimentinho vai vir aleatório. E você vai ter esse resultado, né? Bem fácil, rápido e bem bonitinho, gente. Fala sério, né? Tipo um babadinho, né? Aí, eu usei essas cores aí. O azul, amarelo, um lilásinho e um rosinha, gente. E ficou bem lindinho, bem bonito mesmo, né? Eu amei. A cliente amou, que é o mais importante, né? E ficou tão fofinho, gente. Se vocês gostaram, tá? Já não esquece de se inscrever no canal. Não se esquece. Deixa o seu joinha aí. Deixa um comentário, um coraçãozinho, gente, tá? Pra eu saber que vocês estão gostando. E eu tô aí me esforçando pra postar mais vezes aí no canal, gente. Olha que charme na hora da foto e do vídeo, essa LED. Ah, e esses confeitos, hein? Lindo, né? Lindo, né?